Olá, YouTubetes! No vídeo de hoje eu vou responder para vocês a tag, bom, na verdade era a tag meu cavalo de estimação, mas eu vou responder o nosso gado de estimação, porque aqui em casa você sabe que toda bicharada é de estimação, né? Então, vou tentar resumir aqui, porque a gente tem muitos bichinhos, mas vamos lá. Qual é o nome e por quê? Bom, pessoal, o Soberano e a Mimosa, Soberano é esse aqui, a Mimosa está lá do outro lado, eu vou tentar gravar com ela também para vocês verem quem é. O Soberano foi por causa da música O Boi Soberano e a Mimosa porque Mimosa é nome de vaca, né? A gente não tem como. Já os outros, normalmente a gente escolhe o nome do santo do dia que eles nasceram. Nós temos o Chico, aqui, que foi nascido no dia de São Francisco, tinha a Chiquinha também, que nasceu no dia de São Francisco. Nós temos a Antônia, que foi que nasceu no dia de Santo Antônio, tinha quando teve o Basílio, foi assim também, dia de São Basílio. Então, todos eles a gente escolhe normalmente o dia do santo. Uma das únicas também que a gente não tem nome de santo é a Fortuna, que um veterinário amigo nosso, André, beijo André, disse para a gente que trazia muita sorte a gente colocar esses tipos de nome nos animais, Fortuna, fazenda, coisas que a gente gostaria de ter para poder atrair, né? Então, a gente colocou Fortuna no nome dela. Né, Soberano? Que coisa linda, gente. Essa aqui é o Soberano. Nossa, foi um astorinho. Produtor lindo, maravilhoso. Vamos ver qual é a segunda pergunta. Qual é a raça deles? Bom, gente, tirando o Chico, que é puro holandês, tá? Todos os nossos outros animais, as vacas e tudo mais, são girolando, tá? São mestiços. Gir com o holandês. Então, ele, a vaidosa, a mimosa, todo mundo lá, é tudo girolando, tá bom? Vamos ver. Qual a idade e quanto tempo ele está com vocês? Todos esses nossos animais que estão aqui, menos a vaidosa, que a vaidosa, ela nasceu em Itapetininga, a gente buscou ela lá. Todos os outros nasceram aqui no rancho, então, eles estão com a gente desde o dia que eles nasceram, tá? Então, acho que Soberano, eles estão com, Soberano e mimosa deve estar com 5, 6 anos, por aí. Os bezerros estão com um ano, um ano e meio, por aí. E a vaidosa, só que é, que também ela é um pouco mais velha, acho que ela deve estar com 6, 7 anos também, que foi a que eu disse que veio de fora, tá? Ah, e o nome dela, no caso, eu não respondi porque o nome dela foi escolha do pessoal lá do Aras, né? Não foi a gente que escolheu, tá bom? Do Aras não, da leiteria. Vou gravar aqui com as vaquinhas. Essa aqui é a Tônia, aquela é a Narcisa e aquela lá no fundo com brinquinho. É a vaidosa, tá bom? Vamos ver. Como você adquiriu? Como eu disse, a maioria delas nasceram aqui no rancho. O Francisco eu comprei em Salto de Pirapó e fui lá buscar no dia que ele nasceu. A vaidosa a gente comprou numa leiteria em Itapetininga, que até tem o vídeo nosso da gente indo lá buscar ela e tudo mais. E os outros, como eu falei, nasceram todos aqui, tá? O que mais gostam de comer, eles adoram farelo. Adoram farelo e quando a gente vem dar um pouquinho de milho pra agradar, eles adoram também. Eles gostam do capim, gostam do feno, mas eles gostam mais do farelo, tá? A personalidade deles, são todos mansos. O Chico é um pouquinho mais danadinho, né? Gosta de brincar, de empurrar, por isso que ele tá lá do lado de lá com o Soberano, pra eles brincarem juntos. Mas elas são todas mansinhas, todas bem tranquilas. Relação de vocês. O relacionamento nosso também é muito bom, graças a Deus. Todas elas, às vezes, no começo, elas são um pouco mais medrosas. Como a gente cuida desde bebezinho, então elas são sempre mansinhas. Às vezes elas são medrosinhas, né? Porque às vezes toma injeção, vacina e fica com medo da gente. Mas fora isso, são todos mansinhos, tá? Eles nem... Nenhum é bravo, até o Soberano, que é o touro, não é bravo. A gente faz carinho, a gente abraça. E é o mais manso que tem aqui. Então... Não é coisa linda, você linda é demais. Ih, você quer ver o papel top? Você sabe ler? Eles querem comer tudo que vê, gente. Né? Vamos ver... Algo marcante que aconteceu. Eu acho que uma coisa marcante que acontece com a gente, com todos eles, é o nascimento deles. Porque sempre que vai nascer, eu já fico em cima, eu quero ver. Ou então, eu... Na época que nasceu o Soberano e nasceu a Mimosa, a gente não morava aqui ainda. Então, eu vim pra cá pra poder ver eles. Os outros, quando nasceu, eu estava aqui. Então, a gente sempre fica em cima. Vai lá, cura o umbigo, vê se tá fazendo cocôzinho, se tá fazendo xixizinho, se tá mamando. Então, esse corre-corre, esse negócio de você ficar mais tempo com ele ali, prestando atenção se tá tudo bem, se nasceu tudo certinho. Então, acho que isso é o que marca mais, assim, pra mim. É quando eles nascem. Eu sempre fico em cima e eu gosto bastante quando tem nascimentos aqui no rancho. E agora, eu venho aqui pra responder as duas últimas perguntas. Ali é a Mimosinha, tá aqui, ó. Essa branquinha aqui do fundo. E essa aqui é a Fortuna. Pretende ter mais? Sim, gente. Aqui a gente acaba não ficando com esses mais novinhos. A gente vai trocando as novilhas, vai vendendo, compra outros, ou fica às vezes com um ou outro filhote, né? Então, com o tempo a gente vai trocando, a gente vai adquirindo mais, mas em quantidade, infelizmente, a gente não pode ter muito. A gente não tem muito espaço aqui na chácara. Então, a gente acaba tendo que vender justamente por conta disso. Porque vai nascendo, a gente acaba tendo que vender pra não ficar um monte aqui. Porque é carinho, né? Hoje em dia tá muito difícil você conseguir criar animais. Porque a ração tá muito cara, tá tudo muito caro. Então, a gente acaba tendo que vender eles. Um recado para quem quer ter. Para quem pretende ter gado, gente. Como eu falei, a menos que você vai ter uma empresa, você tem uma fazenda, que você vai ter gado bastante, assim, não compensa muito. Porque você gasta bastante. É remédio, é veterinário. Para quem quer pegar filhote para criar, é bezerro. Bezerro é a pessoa que vai criar e depois vai vender mais caro. Não é assim. Tipo, eu falei, o Chico mesmo eu peguei de, comprei de uma leiteria. A gente trouxe, tive que comprar até leite em pó para misturar nas mamadeiras dele. Então, no final das contas, se eu for vender ele, eu não tiro nem o que eu gastei. Então, para dar lucro, tem que ser, acho que em grande escala, assim. Tem que ter muito gado. Ou você tem que ter, tipo, um bom planejamento e tudo mais. Para as suas vacas terem cria certinho. Numa época não demorar muito para dar cria novamente, para você ter sempre leite, se for no caso de leiteria. Então, como eu falei, é tudo administração, né? Como eu falei, aqui em casa os bichos são mais como pets para a gente, né? Então, a gente tem, às vezes, o leitinho, a gente toma. A gente, às vezes, vende um garrote ou outro, uma novilha ou outra. Mas, mesmo assim, a gente não tem lucro com isso, tá? A gente tem mesmo por estimação. Então, quem quer criar que nem a gente, infelizmente, vai gastar mais do que vai ganhar com esses animais, tá bom? Então, acho que era só isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam no nosso canal. Deixem aí os seus comentários, se você tem gado, se você não tem, se eles são de estimação, se eles são só negócio para você, como é que é aí, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.